Os ministros dos negócios estrangeiros da União Europeia iniciam a reunião em Praga, divididos quanto aos vistos turísticos para cidadãos russos. Há quem rejeita a ideia da interdição total, quem a defenda e quem já tenha começado a tomar medidas a nível nacional. Precisamos de aumentar imediatamente os custos da agressão para o regime de Putin e poderíamos ir avançando lentamente nesse sentido, como fizemos com os sete pacotes anteriores de sanções. Mas penso que o momento é crucial e a perda de tempo é paga com o sangue dos ucranianos. A Finlândia vai agora, a partir de 1 de setembro, limitar o montante dos vistos turísticos para turistas russos e estamos aqui a propor que ações semelhantes sejam tomadas por toda a União Europeia neste momento. Pensamos ser importante mostrar que, ao mesmo tempo que os ucranianos estão a sofrer, o turismo não deveria continuar com normalidade, como habitualmente, que deveríamos ser mais restritivos com os vistos turísticos. Face a pontos de vista tão disparos, a Alemanha propõe um compromisso para uma solução europeia comum que pode não ser fácil nem rápida. Fechar ou não as fronteiras da União Europeia aos turistas russos é o principal tema da agenda da reunião dos chefes da diplomacia europeia esta quarta e quinta-feira em Praga.